Eita galera, o Rodriguinho falou pra Fernanda ficar tranquila que ela não vai sair, pois eu digo que ela vai sair O Brasil queria o Buda né, mas o Buda não ficou, vai tu mesmo Fernanda Vou já mostrar o vídeo pra vocês, ele vai dar umas picotadinhas de um segundo que é por causa dos direitos autorais, tá bom? Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e vamos ver Foi, o anjo foi melhor pra mim Segurou um carro, indicou uma pessoa, tá imune E viu a família Calma, negão, fica na sua cama aí, eu deixo você essa semana Eu fiquei muito nervoso na hora de falar, não tava conseguindo falar, vocês viram? Não, nem eu no meu 30 segundos, eu não planejei nada, não tava com tão planejado Caralho, você quase terminou, filho Mas vocês acham que eu falei bem? Eu queria dar isso, que eu falei do cara daqui, eu acho, três mil anos antes de eu tivesse votado A lógica era não vir um casal com ela, então eu corri esse risco Eu acho que o Binho não votou nela, ela votou ainda, ela também não ia ter voto Só se todo mundo aqui tivesse falado, vamos votar nela Se você tivesse votado, se você tivesse votado nela, ou nela, eu votaria nela Não, eu sou ingoerente, mas eu voto em você por isso Foi basicamente isso que eu falei Você pode falar muito mais querido, deixando-se bem Nossa, e ela foi lá falar igual a uma variada A minha verdade, meu princípio Prometeu, prometeu, desculpe tudo por ter votado, ter falado que não votou, não sei o que Falou que não votaria mais É só uma coisa que não se fala aqui, né? É Agora se falou, sustento Tchau